Muito bem, estamos ao vivo aqui no bairro Zacarias, temos de fundo aqui a subestação da CEMIG aqui em Caratinga para falar sobre a ocorrência do apagão que foi registrada neste último domingo por volta das 6h30 da tarde. A gente entrou em contato com a CEMIG para saber ainda no domingo o que havia motivado, esse apagão que aqui na micro região de Caratinga afetou praticamente todas as cidades. Nós entramos em contato com morador da região de Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga, Inhapim, Entre Folhas, Vargem Alegre, Piedade de Caratinga, entre outras e todos esses moradores informaram que a situação foi registrada também em todos esses municípios citados. Então, diante deste apagão que afetou aqui a micro região de Caratinga, eu tentei entrar em contato com a assessoria de comunicação da CEMIG ainda no domingo e os responsáveis, os colaboradores, iniciaram então um processo de averiguação para saber o que havia acontecido. Na manhã de hoje, a CEMIG, por meio de nota, ela se pronunciou dizendo que exatamente 42 cidades do leste mineiro foi afetado pelo apagão que iniciou por volta de 6h30 da tarde e teve o retorno exatamente às 8h da noite. O problema, segundo a CEMIG, foi devido a umas falhas técnicas que aconteceram na subestação localizada no bairro Betânia, no Vale do Aço, em Impatinga. Então, mediante essa situação, a CEMIG informou que já iniciou os trabalhos de reparo para saber o que de fato pode ter acontecido na subestação que culminou, que ocasionou nesse apagão registrado no leste mineiro. Cidades como Manhuaçu, Carangola e Laginha também foram afetadas por esse apagão aí, esse interrompimento de fornecimento de energia elétrica que foi registrado neste domingo. Docton TV com você, a qualquer hora e em qualquer lugar.